Eu disse pra minha ex que eu tava de boa em casa Mas tô com a amiga dela num bailão toda embrasada Eu disse pra minha ex que eu tava de boa em casa Mas tô com a amiga dela num bailão toda embrasada Sentada, sentadinha, sua amiga quer sentar Rebolando lentinho, calma aí que eu vou gostar Sentada, sentadinha, sua amiga quer sentar Rebolando lentinho, calma aí que eu vou gostar Vai sentar, vai sentar, sua amiga vai sentar Vai sentar, vai sentar, calma aí que eu vou Vai sentar, vai sentar, sua amiga vai sentar Vai sentar, vai sentar Boa aí que horror Ai que rostoso A higiene não vai solando rapaz E meu corpo vai balandando O que é isso? Eu disse pra minha ex que eu tava de boa em casa Mas tô com a amiga dela num bailão toda embrasada Eu disse pra minha ex que eu tava de boa em casa Mas tô com a amiga dela num bailão toda embrasada Sentada, sentadinha, sua amiga quer sentar Rebolando lentinho, calma aí que eu vou gostar Sentada, sentadinha, sua amiga quer sentar Rebolando lentinho, calma aí que eu vou gostar Vai sentar, vai sentar, sua amiga vai sentar Vai sentar, vai sentar, calma aí que eu tô Vai sentar, vai sentar, sua amiga vai sentar Vai sentar, vai sentar, calma aí que eu vou Ai que gostoso